Sabe o que eu mandei nos primeiros dedos que eu tava saindo com uma pessoa aí do ERP da vida real? Ela tava comendo muita pipoca, eu falei, come, come muito bem, fique bem gordinha que eu vou lhe comer mais tarde. Tu tava fichinha, tu não falou isso na tua live? Não, mas ninguém tá com cuidado não, todo mundo dormindo, todo mundo dormindo, todo mundo dormindo. Meu irmão, eu meti esse louco, rapaziada. Funciona, tá? Tem o que fazer. Você meteu mesmo? Você meteu mesmo? Tá zoando, eu não acredito, eu não acredito.